A classificação do Campeonato Pernambucano, bota aí meu diretor, enche tela pra nós. O esporte deu uma descolada aqui na liderança, abriu 4 pontos em cima do Retro. O G6 continua com o Náutico, o Central que tá em recuperação, Salgueiro e Petrolino. Ou seja, o golzinho que o Santa levou ali do Retro no final, tirou o trico da zona de classificação. Na outra ponta da tabela, Belo Jardim e Caruaru City já pegaram o Beco, estão rebaixados, só cumprem tabela do restante do Campeonato Pernambucano. Duas vagas para o rebaixamento estão em aberto. Assim como o Santa e o Retro, o Náutico também tem Copa do Brasil no meio da semana. Pega o São Bernardo, tá fazendo uma lapa de campanha no Paulistão. Jogo fora de casa e montou uma programação especial pra dar prioridade pra esse jogo. Chama a Lilian Fonseca aqui com as informações. Lilian, muito boa tarde pra tu. O time titular ficou no Recife treinando, enquanto o time reserva foi pra Fortaleza jogar com o Fortaleza, né? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Thiago? Surpreendeu todo mundo essa decisão do Dado. Uma ótima tarde pra você, um abraço pra todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte. A cabeça do Náutico tá toda focada nesse jogo da Copa do Brasil, né? A competição tem sido tratada como prioridade pelo clube por causa de questão financeira também. É tanto que no final de semana o time titular ficou aqui no Recife, o técnico Dado Cavalcante também ficou aqui no Recife. Não foram pra Fortaleza. Todo mundo focado nesse jogo de quarta-feira diante do São Bernardo pela Copa do Brasil. Esse jogo que vai ser na casa do adversário. Programação especial. Hoje pela manhã o time fez mais um treino no CT Alvirubro. Até aqui, Dado Cavalcante tem todo o elenco à disposição. A gente fala até aqui, né? Porque tem mais um treino pela frente e mais um treino amanhã. E logo depois do treino, no início da tarde, o elenco já embarca aí com destino a São Paulo. E quem falou sobre a importância de deixar os titulares aqui nessa semana, né? Na semana aí, nesses dias que antecedem esse jogo tão importante da Copa do Brasil foi o Jean Magabeira, o volante Jean Magabeira. E a gente vai ouvi-lo agora. Nós queríamos ter jogado contra o Fortaleza, mas acredito que foi uma atitude bem pensada da comissão técnica, de todos. Que são muitos jogos, né, cara? Que a gente tem feito e jogos muito puxados. E a gente está vindo de uma sequência muito puxada também. Então, foi bem pensado. Acredito que a gente ganhou tempo para se recuperar e também para treinar, que é o mais importante. E a gente lembra que o Náutico faz essa partida, joga pelo empate, só que a bronca é grande, é parada dura pela frente. O São Bernardo, que no ano só tem uma derrota, né? É o líder do grupo no campeonato paulista. Bateu em grandes aí do futebol brasileiro, já bateu o Corinthians e no final de semana bateu no São Paulo. Pelo placar de 1x0, acabou vencendo o São Paulo com o gol de Rodrigo Souza aí de cabeça. Então, São Bernardo 1x0, parada difícil que o Náutico vai ter pela frente. A gente muda de assunto, sai da Copa do Brasil e fala da Copa do Nordeste, porque sem os titulares o Náutico foi para a Fortaleza. O Timbu encarou o Fortaleza lá no Presidente Vargas e voltou para cá com uma derrota na bagagem, né? Acabou sendo derrotado aí pelo Fortaleza. O Fortaleza, você acompanha os gols agora? Fortaleza que fez o placar, fez os dois gols, na verdade, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico chegou a diminuir com ele. Jael, o Cruel, ele mesmo marcou de pênalti e diminuiu aí para o Náutico, deixando dele quebrando um jejum de um ano e cinco meses sem balançar as redes. Tiago, volto contigo. Valeu, Lélia. O nosso bloco é mesmo em pesado, é o Timbu, é o Timbu coroado. Desde cedinho já está acordado, é o Timbu, é o Timbu coroado. O nosso bloco é mesmo em pesado, é o Timbu, é o Timbu coroado.